Um avião de caça F-39 totalmente furtivo, um F-39 Gripen, que seria tecnicamente stealth. O nosso Gripen atual, utilizado na Força Aérea Brasileira, ele é um avião furtivo? Ele tem alguma qualidade furtiva estrutural ou ele possui qualidades furtivas eletrônicas? Nós vamos saber sobre isso e outros assuntos dentro do campo da furtividade, mas antes disso eu peço você que nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. Para isso você simplesmente se inscreve no canal, é grátis e você já nos ajuda. Feito isso, muito obrigado e bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. Hoje o tema do vídeo é a furtividade estrutural. Por que toda aeronave furtiva tem o design parecido e por que todas elas sempre é pintado em uma cor mais a tom de chumbada ou mesmo a cor escura, sempre uma cor não brilhante e uma cor mais fosca. O que isso acontece e por que as pinturas stealth modificaram as aeronaves, além também de uns detalhes que foram revelados há pouco tempo, como o serrilhamento dos aviões. Em caso de um Gripen de quinta geração existisse, fique bem claro, o Gripen de quinta geração não existe, mas se ele existisse talvez ele teria um design parecido com esse aqui. E o que faria então o Gripen ser stealth? Além da pintura, obviamente, e dos materiais, há pontes de serrilhamentos para reflexão de ondas RCS. Isso não é o caso do Gripen, não ia ser só o Gripen, como todos os aviões furtivos. Muita gente sempre pesquisou e nunca conseguiu descobrir o que é furtividade e poucos canais no YouTube. Se eu não me engano, eu já falei disso em outro vídeo, mas outras pessoas aqui, você não vai ter essa informação, pelo menos por enquanto. O serrilhamento foi revelado por um canal gringo, há mais ou menos dois anos atrás, onde ele mostrava o serrilhamento em todas as aeronaves stealth, sendo elas nos Estados Unidos, da China ou mesmo da Rússia. Sendo stealth, tem serrilhamento. Segundo o canal, que teve a participação de um engenheiro aeronáutico, ficou bem descrito que o serrilhamento foi descoberto lá pelos Estados Unidos, quando criou o bombardeiro B-2 e também a primeira versão do F-117 Nighthawk. E essas aeronaves, além de ter materiais especiais, compósitos como fibra de carbono, titânio, entre outros materiais caríssimos, elas também contavam com partes retas, semiplanas e serrilhadas. Então o nosso Gripen, como você pode ver nessa foto, ele não tem como ser furtivo, pois ele tem muitas partes que ficam pretuberantes e isso tira totalmente a possibilidade da furtividade. Já podemos ver nessa parte traseira do F-35B americano, todo o serrilhamento em várias partes que estejam abertas da aeronave. No caso do F-39 Gripen, ou no caso de um Gripen de 5ª geração furtivo, ele não poderia ter o design atual e sim mais ou menos parecido com o que é esse que você está vendo nesse tipo de desenho. Então, sendo assim, não é que a aeronave em si tenha a possibilidade de nascer furtivo ou ser evoluída para a furtividade. A furtividade estrutural, ela vem desde a escolha dos materiais que menos emitem distorções atmosféricas, calor e principalmente a absorção de ondas RCS. Então, não é que o avião furtivo tenha muito mais tecnologia de voo do que um avião não furtivo, mas o avião furtivo tem mais tecnologia na hora da sua construção. Sendo assim, é uma aeronave muito mais cara que para missões especiais. Com toda certeza, você nunca vai ver um país utilizar todas as suas aeronaves de forma furtiva. É muito caro, os armamentos são limitados, a velocidade é limitada. Querendo ou não, é um avião para missões especiais. É um avião que é muito limitado na hora da operação. É uma aeronave, então, feita para missões que tenham que ser bem furtivas e o avião tem que ali manter a sua invisibilidade, entre aspas, porque não existe nada invisível, para surpreender o possível inimigo em caso de combate ou em caso de um ataque para algum tipo de hidrelétrica ou mesmo coisas assim que precisa ser rápido e basicamente não ser visto. Vemos aí uma grande crescente de fala que a aeronave X é furtiva, Y é furtiva, mas não se tem prova da furtividade. As aeronaves que realmente são furtivas, elas são muito caras, poucas unidades produzidas e o termo stealth hoje é assim como mísseis hipersônicos, onde a velocidade começa a 6 mil e vai até lá 20 mil. Mas, dentro desse meio termo, é um grande caminho a ser percorrido. Então, o nosso Gripen, sim, ele tem qualidades furtivas eletrônicas, mas não é uma aeronave que tenha estrutura furtiva e nunca será. Mas, no caso de um Gripen de quinta geração, teria que ser construído do zero realmente, com pintura especial, material especial e o designer todo especial para, sim, ser um furtivo como os outros aeronaves que temos aí. Algumas são consideradas mais furtivas, outras menos furtivas, mas se essa aeronave consegue ter uma absorção de ondas, de radar e também cause pouca distorção atmosférica, já é um caminho interessante para o tema. Muito obrigado e valeu!